Em nome do Juro Clube do Sul, para treinamento em casa, vamos ensinar hoje, eu e a Priscila, defesa pessoal, me chamo mestre Paulo Ventura, trabalho com capoeira, forró, música e instrumento, e também nas aulas de juro, apoiando meu juro. Vamos faca? A primeira defesa é uma tata de faca, vindo de cima para baixo. A pessoa está com a faca na cintura, e vai me atratar de cima para baixo. Vamos lá? Eu entro com a mão, e entro com essa. E essa é a defesa. Vamos fazer o que está ela. Eu estou aqui, e aí ela... Isso, exatamente. Agora a defesa, vindo por baixo. Eu tenho uma faca na mão, e vai vir por baixo. Olha a minha defesa, saí, agarro, tiro a faca, e costelo. Mais uma vez, eu estou aqui, saí, agarrei, sempre protegei aqui o lado da faca, para não cortar, e costelo. Isso é uma defesa para as mulheres em casa. Vamos ver se ela consegue. Com essa, você vai sair com a mão, tá? Com a mão, maca. Com aquela, vai. Saiu, agarrou. E com o doelhado, mais uma. São defesas fáceis. Agora... Ela tem uma arma, que ela vai colocar na minha cara, e vai rolar para uma salva. Ela está com a mão na cintura, eu estou distraído. E... Vamos para cima, ela vai vir. E eu fico... Quando eu tiro, eu ataca. Ok? Vou ataca ela. Eu tenho a arma. A salta, a mão para cima. Essa é uma dos treinos que pode fazer em casa. A próxima, ela vai me agarrar no pescoço. A minha defesa. Aqui. Eu saio. Mais uma vez. Posso sair daqui. E atacar. Vamos ver se ela consegue. Mais uma vez. E a outra saída. É... É bem simples. Agarra outra vez. Deu. Em cima. Trago ela aqui. Ó. Trouxe. E não abençoa ela aqui. Tem aqui o domínio dela. E posso atacar. Vamos ver se ela consegue. Agarrie. E eu vou. Boa. A outra. A outra saída é um soco que ela vai dar. Vai. Tiro. E. Agarra. Ataca na pistela. Cara. E já pega aqui o braço. Ó. E posso. Cuidado. Vamos ver se ela consegue. E aí. Me ataca. Tirei. Olha o dois todo. A defesa carreira. Nesse braço. Ataquei na pistela. Gente. Ataquei aqui. E esse é o processo. Ok? Isso é o que você treinar aqui em casa. E agora. Ela vai me chutar. É a última de hoje. Chutou. Devagar. Meio para a mão. Aqui cruzo. E só dei. Aqui vai torcer o medrela. E posso. Chutar. Ok? E. Por hoje é só. Agora nos próximos vídeos. E.